E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje com um jogo novo, estamos trazendo hoje um joguinho diferente É de tiro, é tiro, é porradeira, é rápido, é hardcore bagaralho Eu acho que vocês vão gostar, eu joguei só o tutorial por enquanto e gostei Então o feedback de vocês vai definir se eu trago mais ou não Porque se vocês curtirem, eu trago mais, resumidamente é essa parada Demorou? Vamos ver se eu atiro bem? Ah Patife, é fácil atirar em seres humanos, o difícil é atirar em monstros E é por isso que eu peguei esse jogo, que é um sucessão, que é o Killing Floor 2 Eu vou jogar uma partida offline, modo sobrevivência, no laboratório, com a dificuldade normal, beleza E curto com apenas 4 levels, só pra gente ter uma noção Vocês falam, Patife é irado, eu começo a dar uma treinada e tal, pra jogar online, não sei o que Por enquanto, só experiência, o jogo é pago Eu comprei a versão deluxe, que vem com o Killing Floor 1 Que eu, foda-se, eu tô jogando 2 pra que eu vou ter 1, então eu nem falei Mas vinha com DLC também, não sei o que Esse é o meu personagem, ele é um atirador exímio, porque tem várias classes pra escolher E você ganha níveis com as classes, né Então eu vou, por enquanto, treinar com atirador exímio, ele é muito bom Ele tem algumas paradas bem legais Deixa eu ver no inventário, eu não tenho nada, né O nosso tutorial deu só um negocinho ali, básico O que é que? Ah, aqui é tudo... Ah, entendi Eu pensei que eu pudesse comprar, mas não posso não Aqueles produtos ali são todos... É... Visual estéticos, né Então agora vamos jogar, beleza Eu comecei sem dinheiro Leva a caminho Já chegaram, eu tenho que destruir os primeiros Tá, tão me cercando, já vi que tem Beleza Tem vários tipos de monstros, tá ligado A gente tem que conhecer, então tipo, é novo pra mim tudo aqui ainda Cara, e o ideal é você procurar uns... uns caminhos A primeira leva, provavelmente eu vou não conseguir segurar com essa arma Ae Filha, dá mais O cara abriu a porta? Sério? Jesus, um bicho pulou em mim sem cabeça Eu vou tentar economizar a munição da minha arma primária Daqui a pouco vai reabrir o mercante Filha da mãe, velho Caraca E é engraçado, né, mano? Porque não é um jogo que dá medo, mas direto ele dá susto, velho Toda hora aparece um bicho Tá, aí vem essa setinha azul, essa setinha azul ela me leva pro vendedor, tá ligado E é legal, porque lá eu posso comprar equipamentos, fazer refill e tal E é bom que nessa andada a gente acaba conhecendo bem o mapa, né Então, por exemplo, aqui eu já tô vendo que é um lugar que... Tá Recarga automática, vale a pena comprar pra eu ficar tudo full, beleza Suba 360 de dinheiro, eu consigo comprar um revólver, eu não vou comprar Eu lancei as chamas, bom, eu não vou comprar nada não Eu vou segurar o equipamento que eu tenho até o momento Dá pra segurar, vamos enquanto isso Opa, o que é isso aqui? Tem aqui, velho Isso aqui eu não tinha visto ainda não Ah tá, é munição Ok A leva tá vindo, isso aqui eu não tô conseguindo fechar essa porta Essa aqui eu consigo fechar Beleza, então foi o seguinte Eu vou fechar essa porta aqui Pra ganhar tempo e qualquer coisa, né Aí a gente pode soldar a porta, né Então isso aqui atrasa os monstros Beleza Foi tudo, foi, 100% Puta, mas... Nossa, caraca, que mapa grande, velho Pô, o multiplayer ia ser irado, hein, mano Caralho Quero muito jogar com meus amiguinhos isso aqui E eu tô jogando, obviamente, na dificuldade normal, né Dá pra deixar bem mais difícil, né Então vambora, aqui agacha E eu vou ver se eu consigo fechar essa porta aqui, velho Jesus, velho Ai, 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 meu Deus do céu Calma, 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 me enrolei, me enrolei, me enrolei, me enrolei, me enrolei pra caramba aqui, velho Meu Deus Sai, de cima de mim Bicho maldito Ai, ai Mano, moleque, eu não tava esperando Pera, foi muito rápido Puta, eu não tô apertando o bocão, hein, mano Boa, garoto Aqui, por exemplo, é um canto maneiro que conseguiu me proteger, né Beleza, isso é o que eu precisava, na real Boa, garoto Foi duas cabeças, velho Aí tem slow motion Você pode aproveitar pra mandar Mano, Deus, não saiu, velho Olha Nossa, isso é muito chato Isso é muito chato, velho Esse bicho visível é muito chato, mano Ah, sim Eu sou inestável Perfeito O pod está aberto de novo Seguramos Vamos me curar Vamos tentar recarregar as munições Ah, meu Deus É outro trader? É outro trader, velho Acho que esse aqui tá mais próximo Deixa eu me encher de tudo Quanto dinheiro? Meu 230 Ele vai comprar mais armas maneiras Por exemplo, isso aqui é uma arma maneira A besta é muito divertida, velho Mas tem esses bichos que vêm muito perto, né Ah, essa aqui eu não comprei, velho Essa EBR aqui eu não comprei ainda não A gente tem várias opções de arma, né Na nossa classe Essa aqui Velho, a besta é muito legal Mas eu vou comprar esse canhão É um canhão elétrico Eu vou precisar dar uma testada Ele tem uma mira laser Ele tem uma cog, beleza Isso vai precisar de uma boa arma Agora é aquilo que eu falei Ih, depois que eles quebram Eu não consigo mais soldar, beleza Vamos soldar o outro lado, então, aqui Eu tenho granada Deixa eu ver se eu consigo Ah, legal O F é a lanterna Mas a gente vai escolher o ponto Que a gente vai ficar nesse mapa Eu acho isso importante, né A gente tem um lugar que... Ah, foda que ela vai fechar Porque os bichos estão vindo Sete segundos, beleza São quatro levas, velho Vamos ver se eu consigo sobreviver Eu acho que esse vai ser o ponto Que eu vou pegar mesmo, mano Eu vou começar com essa arma Nossa Vambora, vambora Esse aqui é o meu cantinho, mano A minha sobrevivência vai ser aqui nesse canto, velho Ah, quase, hein, mano Vai ser três headshots seguidaço, velho Nossa, moleque Que magoelada das cabeças Numa sorte Isso é louro Ah, isso aí é um problema, hein Sabia Já que vem o gordo Com a minazinha que grita atrás Ferrou, ferrou, mano Também nesse bicho correndo aqui Ele o congela Meu Deus Beleza, a gente passou de todas as ondas Falta uma, jovens Vamos lá pro pod Eu preciso de atenção médica Ok, então eu vou fazer o seguinte Eu não sei se é uma boa hora Pra usar o meu key Deixa eu ver Onde é que aparece Ah, tá, beleza Entendi É pra cá que vem Vem, bot Vem, mercador Caralho Tá, entendi O jogo vai começar a te colocar Longe dos pontos que você tá Pra eu comprar E não conseguir voltar Pra aquele lugar, né Cacete, só um problema Vamos fazer a recarga de tudo Sobrou 1.600 A gente pode comprar agora O quê? O lança-chamas Ia ser divertido, né Vambora, vambora Então, vai Como assim já vai fechar o pod? Meu Deus Ai, meu Deus Eu não me preparei Ai, meu Deus Eu não sei por onde Ali estava um ponto tão bom, velho Eu não vou achar algum lugar Tão legal quanto aquele Que eu tava, não, mano Ali foi um ponto maneiro Apesar de ter dois caminhos Não, eu tava tancado Ai, meu Deus Aqui já começa a enrolar 4, 1, 3, 1 Vai dar ruim Terrou, velho Vou começar com a Winchester Puta, canto merda Canto merda Tem cara atrás de vim Ai, ai, ai Ai, 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 ai Aí, na verdade, vim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai ir Vámonos! 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 Quando você está acabado, abrir a loveda do guia. O que? Tem mais uma leva? Como assim? Não foram quatro ainda? Meu Deus! Meu amigo, eu pensei que já tinha acabado já. Deixa eu pegar essa munição rápido. Vai, 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 cadê o trader? Aqui, cadê o trader? Quatro mil, não tenho mais o que comprar não. Já lotei tudo que eu precisava, nem usei o balanças chamas. É a vida, mano, eu vou sobreviver assim mesmo. Eu tenho a melhor, eu tenho a mais cara do jogo, né? Canha, bom, não tenho o canhão elétrico, só se eu vender o balanças chamas, mas eu acho que eu não posso comprar o canhão elétrico. Ah, porque ele é pesado, mano. Não, não, então vai ser aqui mesmo. Vamos pensar em algum lugar para eu ficar só, porque eu ainda não achei, velho. Ah, e aqui, eu estou perto do lugar bom lá, não estou? Puta vida, como eu queria conhecer o mapa, velho. Essa porta fecha? Ah, cara de fecha, vamos ver o seguinte, pera. Vê, 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 vê. Eu vou atrasar tudo desse lado? Ah, meu Deus, tem chefe, velho. Dr. Hatchwell. Tá, eu tranquei o bicho lá, beleza. Eu tenho mais bicho, estou ouvindo mais bicho, estou ouvindo mais bicho, estou ouvindo mais bicho, Sai, meu Deus! Sai de mim, sai de mim! Meu Deus! F***! Cura, 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 cura... Entendi, só tiro no escudo e escudo explode, beleza. E ele não consegue... Ai, a hora é que eu... Ai, ai, ai... Aaaaah! Consegui sozinho! Moleque! É nesse jogo que estamos falando, meus queridos. Eu nem usei minhas outras armas, né, mano? Não usei minhas outras armas até agora. Aaaaah! Então, mano... Quer mais? Killing Floor 2? Deixa aí o seu like e eu vejo se eu consigo chamar uns amiguinhos pra jogar. Jogo um pari com vocês lá no Discord. Vai ser irado. Demorou? Meus queridos, um beijo na bunda de vocês. Abate-se a faca, zero. Nem sabia que dá pra fazer. Vamos aprender, né? É um começo. É um começo que pode ser uma história muito assustadora. Mapas diferentes com novas pessoas, situações e dificuldades mais rápidas. Demorou? Tamo junto, queridos! Um beijo! É nóis! Uh! Melhores armas. Olha que ela já foi um monstro, né? Até a próxima, queridos! Valeu!